Hoje, agora, você está indo para a guerra. Você está entrando em guerra com seu oponente. Você vai fazer guerra com você mesmo. Você não está com medo. Você está preparado. Você não é fraco. Você é uma máquina. Não hoje nem amanhã. Na próxima semana ou no próximo ano. Repita depois de mim. Hoje é o meu dia. Ninguém entrará no caminho dos meus sonhos. Ninguém pode me dizer o que eu posso ou não posso fazer. Eu decido o que é possível para mim. Eu decido o caminho que vou escolher. Eu vou decidir os sacrifícios que serão feitos. Eu decido o quão grande são meus objetivos. Eu não escolho qualquer coisa média. Eu sou qualquer coisa menos média. Eu quero mais. Eu serei mais. Porque vou dar mais. Mais esforço. Mais dor. Mais sacrifício. Enquanto você estava ocupado fazendo desculpas. Estava ocupado fazendo as coisas acontecerem. Enquanto você estava dizendo não. Eu estava dizendo sim. Enquanto você estava desistindo. Eu estava fazendo. Enquanto você se concentrou em derrubar meus sonhos. Eu me concentrei em garantir que eles ganhassem vida. Você pensou que suas bobagens estavam me afetando. Só estava empurrando mais combustível para o meu fogo. E agora seu babaca. O que você tem a dizer? Que desculpa você consegue agora? Qual é a razão pela qual eu fiz e você não fez? Qual é a razão pela qual eu continuo executando e você não? Sabe por quê? Porque você fez desculpas. E eu fiz as respostas. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?